Música Olá pessoal, meu nome é Paulo, sejam bem-vindos ao canal eblog SW9 Hoje eu vou dar continuidade a série de vídeos sobre o Code Anywhere Dessa vez no quarto vídeo da série eu vou explicar passo a passo Como a gente consegue fazer uma conexão FTP com o nosso webhost E com isso conseguir gerenciar os arquivos Seja criar novos arquivos, editá-los e excluir E por último eu vou mostrar para vocês como funciona o modo preview do Code Anywhere Que vai permitir a gente exibir o resultado final via browser Tudo isso sem precisar sair da plataforma Code Anywhere Então para iniciar eu vou mostrar para vocês qual é o webhost que nós selecionamos aqui para o vídeo Que como eu disse é o 000 webhost Ele é um webhost gratuito que já permite a gente criar sites em PHP e MySQL Então basicamente eu não vou mostrar aqui como criar a conta Mas eu já tenho a minha conta aqui Então a gente vai logar E automaticamente eu vou ser direcionado para o painel de controle do webhost Agora a gente vai entrar no Code Anywhere e a gente vai criar uma conexão Então aqui com o botão direito Vou clicar aqui na opção New Connection Na opção FTP Server E aqui eu tenho as configurações de conexão Então o que eu vou precisar aqui vai ser Eu vou colocar o nome da minha conexão aqui Eu vou basicamente precisar do hostname, o username e o password Onde eu obtenho essas informações Geralmente os webhosts, essas configurações ficam em um local bem simples De visualizar bem fácil de localizar essas informações Aqui no caso do 000 webhost Eu tenho aqui o meu menu settings General Então eu consigo A partir dessa tela que vai carregar Eu consigo verificar as opções de configuração do MyFTP Então logo aqui no começo eu tenho o FTP details Eu já tenho o hostname O username E o password O password é o mesmo password que você usa Quando você cria a sua conta no webhost Mas existe sim a opção de você realizar a alteração desse password Aqui embaixo, na opção Change Password Então o que a gente vai fazer Vamos primeiro pegar aqui o hostname Copiar o hostname Vira aqui no code anywhere E colar no campo hostname Na sequência o username O username ele está aqui, é o SW9 Vamos digitar SW9 Vou digitar a minha senha E aqui eu vou colocar o nome de conexão Vou colocar aqui FTP As outras opções por enquanto eu deixo todas do jeito que está Então aqui a opção FTP server A porta 21 E vou clicar aqui no botão Connect Automaticamente O meu O meu code anywhere vai se conectar ao meu hostname VFTP E já vai listar os arquivos que estão hospedados lá no webhost Então aqui eu tenho a estrutura public-underline-html Expandindo a estrutura Eu tenho os meus arquivos que eu já havia feito o payload lá no webhost O que eu vou fazer agora? Agora eu vou criar um arquivo Aqui dentro dessa estrutura Abaixo do public-html Como eu disse Quando você Depois que você faz a conexão FTP com o webhost Você tem a possibilidade de criar os arquivos De alterar, de excluir Fazer a gestão dos seus arquivos aqui E codificá-los Então eu vou criar aqui um arquivo Que vai se chamar PHPinfo.php Vou dar um OK Com o arquivo aberto PHPinfo.php Eu vou colar esse código Que já havia criado Então ele vai me dar um erro aqui Na função PHPinfo Vou clicar aqui em Ctrl S Para salvar o arquivo E a gente vai utilizar agora o recurso File Preview Então o File Preview é um botãozinho Que fica aqui na barra de ferramentas Tá? Quando eu clicar nele na primeira vez Ele vai me dar um erro Por quê? Você tem que ter muita atenção Porque a gente vai precisar fazer três configurações Na configuração da conexão FTP Para que o File Preview funcione Então agora a gente vai entrar nessas configurações Com o botão direito Em Serings A gente tem que Ficar atento aqui Para essas três configurações O diretório root O diretório inicial E o meu web URL Vamos começar aqui pelo web URL Onde eu pego essa informação Essa informação eu vou voltar lá no meu web host E ela fica aqui em cima Em Website Settings Vou copiar aqui a minha URL Vou complementar aqui com HTTP Dois pontos barra, barra E colar meu URL aqui No initial diretório Eu vou colocar um barra E aqui no meu diretório root Eu vou digitar Public HTML Barra Pronto, então Só recapitulando Eu vou precisar configurar essas três Esses três campos O diretório root O inicial E o meu web URL Feito essas configurações aqui da forma correta O meu File Preview vai funcionar Então eu vou clicar aqui no botão Save E agora a gente vai clicar novamente Aqui no botão File Preview Ele vai então abrir e renderizar o meu script Que eu acabei de criar E ele na verdade Ele já vai abrir aqui no meu próprio site Na minha própria hospedagem O 000WebHost Vai abrir já com o endereço E vai exibir lá o resultado Da execução da minha função PHP Info Onde eu vou conseguir visualizar As configurações padrão lá do PHP Dentro do meu web host Então é isso pessoal Só para concluir Recapitulando o que nós vimos aí Nesse quarto vídeo da série sobre Code Anywhere Nós vimos a possibilidade aí De fazer uma conexão FTP Com o nosso web host De dentro do Code Anywhere Na sequência nós criamos um novo arquivo PHP E verificamos como utilizar o recurso File Preview Do próprio Code Anywhere Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram por favor deem seu like Compartilhem com seus amigos E se inscrevam no canal Fiquem com Deus e até o próximo vídeo E se inscrevam no canal 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 E se inscrevam no canal